Você já foi a Bahia já Então vá ver Minas Gerais Se na Bahia você viu muita coisa Em Minas você vai ver outras mais Você viu coisas por lá De deslumbrar a retina Porém não viu Sabará São João deu rei diamantino Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Mariana ouro preto Cidade dos meus sonhos monumento Belo Horizonte um deslumbramento Chave de ouro de um soneto E venham ver a minha terra Oh meu, tua glória e a tradição do meu torrão Você vai ver a gente hospitaleira No coração da terra brasileira E verá Por toda parte O fulgor da arte Doanejadinho em obras imortais Minas É isto e muito mais É isto e muito mais Minas Gerais 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 Obrigado.